La la laiá Para o norte me mandaram uma carta perfumada Me mandaram perguntar se eu já tinha namorada Se eu já tinha namorada Se eu já tinha namorada Lá do norte me mandaram Uma carta perfumada Me mandaram perguntar Se eu já tinha namorada Se eu já tinha namorada Se eu já tinha namorada Ai, menina, não passei eu querer navegar Pego um item e vou pra cachoeira morar Meu vapor não tem leme Como é que vai ser? Vou por terra, mas vou namorar com você Ai, 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 mas vou namorar com você Ai, 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 mas vou namorar com você E o vapor de cachoeira não navega mais no mar Arriba o pano, corta o pulso Nós queremos namorar Ai, ai, ai Nós queremos namorar Ai, ai, ai Nós queremos namorar Para o norte me mandaram Uma carta perfumada Me mandaram perguntar Se eu já tinha namorada Ai, ai, ai Se eu já tinha namorada Ai, ai, ai Se eu já tinha namorada Lá do norte me mandaram Uma carta perfumada Me mandaram perguntar Se eu já tinha namorada Se eu já tinha namorada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se eu já tinha namorada Ai, menina Não posso eu querer navegar Pego um item e vou pra cachoeira morar Meu vapor não tem leme Como é que vai ser Vou por terra Mas vou namorar com você Ai, ai, ai Mas vou namorar com você Ai, ai, ai Mas vou namorar com você Seu vapor de cachoeira não navega mais no mar Arriba o pano, corta o pulso Nós queremos namorar Ai, ai, ai Nós queremos namorar Ai, ai, ai Mas vou namorar com você Amém. Amém.